Olá pessoal, eu sou a Luciana Melamedi. E eu sou o Paulo Augusto Gura. E gostaríamos de convidar a todos para o concerto de Natal da Ópera Orquestra Curitiba. Na Ópera de Aranha. Nos dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro. Às 20 horas e 30 minutos. Esperamos vocês. Até lá.